...inclusive com forças antagônicas ao partido dos trabalhadores, mas ele disse que tem um limite, pra ele esse limite é o PSDB. Vamos lá. A gente tem que ter um limite de conversas, um limite que você não prejudique a coerência. Quando eu falo em reconstrução de Teresina, que conta com forças políticas, inclusive que são antagônicas nossas, eu acho que você tem um limite que vai até o PSDB. Por que o PSDB? Porque mesmo se é um partido que pensa na social-democracia, o MDB esteve ao lado da democracia. Então, quando você dialoga com alguém que inclusive defende a ruptura da democracia, esse não é um bom diálogo. Eu respeito essas posições, mas eu vou me manter no mesmo discurso coerente de 2020, porque eu acho que vai pesar na hora de escolhas, as pessoas vão observar quem manteve o seu discurso de coerência. Eu falava justamente sobre essa extrema direita, sobre o bolsonarismo. A minha pergunta foi diretamente sobre isso e eu tinha citado, claro, o caso da empresária que ontem declarou apoio a França e Silvio. Mas vamos lá, deixa eu fazer aqui uma observação, mas a Jéssica, ela se filia ao Solidariedade, que é um partido da base desde 2022. Mas ela disse que mantém as mesmas ideias que ela tinha em 20 e 22. Não, espera aí, eu estou dizendo, mas se o Fábio Novo for o candidato, ele não vai querer o Solidariedade, não? Sim. Com a Jéssica ou sem Jéssica? Sem Jéssica? Ele vai exigir que o Evaldo só aceite o Solidariedade e se tirar a Jéssica? Não, eu acho que exigir não, mas ele não vai querer ela no palanque dele. Acho que a situação está mais complicada. Ninguém vai fazer eleição, só um momento aqui, ninguém vai fazer eleição ciscando para fora. Como é que eu vou querer o apoio de um partido e vou dizer, mas do seu partido eu quero o fulano, o ciclano, esse aqui não. Ou eu quero o apoio do partido ou eu não quero o apoio do partido. Mas eu vejo que o deputado Fábio, acho que ele sempre colocou assim, inclusive tem eco na posição do próprio governador Rafael, de não dialogar com a extrema-direita, com pessoas que defendem ideias da extrema-direita. Mesmo que a Jéssica se coloque aí como centro-direita. É como, por exemplo, acho que o raciocínio que o governador Dudu faz. Existe o nosso campo, ele falou assim, não, Dudu? O nosso campo e o outro lado. O nosso campo ele cita aqui, inclusive inclui o prefeito. Doutor Pessoa, Temístocles, Evaldo, PDT, PSD de dado, PT, esses aqui, né? E do lado de lá ele coloca o progressistas, ele coloca o PSDB, a discordância do Dudu com o Fábio Novo. Sim. Porque o Dudu coloca PSDB, progressistas, IPL e União Brasil. União Brasil. Esses quatro. Então o Fábio Novo é diferente, ele manda o Solidariedade pra cá por causa da Jéssica e traz o PSDB pra cá. Eu não vejo que ele coloca o Solidariedade no bolo. Eu tinha feito uma pergunta especificamente sobre Jéssica e Lima. A minha pergunta foi sobre ela. E eu acho que é como ele coloca, né? A posição dele. De coerência é não dialogar com as forças que defendem, por exemplo, a ruptura do processo democrático. Então eu acho que o Solidariedade é um partido a se conversar, o deputado Evaldo, Fernanda Gomes, outros nomes que tem. Lá como ele recebeu, inclusive, hoje apoios de novos do Solidariedade, a gente vai falar aqui depois. Sim, vamos lá. Mas de não estar dialogando com essas pessoas que estavam ligadas ao Bolsonaro. Amadeu, se você me permite, rapidamente, a Poliana trouxe de novo essa questão dos apoios das lideranças do PT que também não ficaram muito satisfeitas com essa adesão da Jéssica. Eu acabei de receber uma mensagem que diz que não só lideranças do PT, mas também do próprio Solidariedade não gostaram dessa adesão. A mensagem diz o seguinte, o Erlan, que é cotado a ser vício, o Erlan Bastos, jornalista e empresário, que é cotado a ser vício na chapa do Franzé, também está revoltado com essa filiação. Tanto que ele não participou e fez agenda em outro local, no mesmo horário em que a adesão acontecia, a Nalep. Vamos ver aqui a filiação, então, Marta, de integrantes do Solidariedade ao Fábio Novo, que você foi ouvir também o que é que pensa o presidente do partido, Evaldo Gomes. E a manchete da Marta, manchete 2. Olha aí, ó. Integrante do Solidariedade troca apoio de...